O poder do menino parece que era uma ebulição espontânea, ele causava ebulição nas pessoas, a pessoa pegava fogo e evaporava. E aí ele mata todo mundo, ele não sabe o que ele tava fazendo, e aí manda o Wolverine pra poder matar ele. E é muito legal porque o Wolverine, ele conversa com o menino antes, ele fala, ó, ele explica a situação dele, o que tá acontecendo e tal, e ele fala que não existe cura pra aquele poder, por isso ele foi enviado ali pra colocar um fim naquilo. Porque senão, esse menino ia matar muitas pessoas, não tem como controlar esse poder, né, o Xavier não sabia como controlar, a S.H.I.E.L.D. manda ele matar, porque senão ia piorar o lance da opinião sobre os mutantes no mundo. Então o único jeito era matar o menino. Aí eles eram igual a VOD também, aí ia cair a popularidade. É, mas é um pouco disso, né. E aí o menino aceita, porque ele, pô, matou os próprios pais, matou a família toda, matou os amigos. Aí ele aceita e a história termina só com o Wolverine saindo da caverna, esse Mickey chorando.